e ele é o que ela ele é muito safado você sabe que eu fiz uma enquete no meu Instagram todo mundo votou que sim porque ele veio aqui na minha cara e fala nada me dá um beijo só um beijo na você que que você achou da Paraguai é porque o que eu achei da Paraguai rapaz ela sabe que ela falou para mim se Bruno é eu não conheço ele de Janeiro eu disse eu também não que tal a gente junto né e aí que ela vou apelar para a música que eu te dei gostou para a pura hein pai sabe que é isso com amarela amarela sabe de que a riqueza vou ficar rico você vai pagar o churrasco para nós vai pagar o churrasco para nós na hora porque ele é ele é o que safado olha como ele veio eu falo é a gravidade né que te leva a gravidade não para baixo não você sabe aquela existe o ímã né já que parte do ímã que é contrário que aquela parte do ímã que chama você me chama que que eu faço com esse aqui que é Beto assombrando aí assombrando é muito safado né é esse é porque é porque porque por quê porque quem você acha que eu mais você sabe que que é preto eu e eu e o Beto ganhou o Beto ganhou o Beto ganhou vem aqui vem daqui o Beto é o mais é porque sabe porque porque uma vez estávamos conversando né no meu quarto com o Lucas com todos aí o Lucas perguntou quantas vezes você faz isso né é isso que faz menos de seis ou mais de seis e ele falou mas por dia tá o dia não tá louco aí você fala é você fala é você fala é qual foi o máximo com ele no dia Beto é quantos por dia sei lá não foi o máximo Beto dá para o dia três três era no mínimo três era o mínimo Beto não vai admitir para mim umas quatro todo dia Beto não todo dia eu já bati cinco por dia aqui na mansão eu viu ele bate cinco por dia eu bati cinco por dia todo dia pronto achamos mais punheteiro que eu eu tô magro tanto é punhete porque a mulher só é igual por isso que eu quero ver se eu consigo uma coisa do Paraguai sabe é muito pra frente calma Bruninha você é meu irmão você gosta você gosta você gosta você me responde se você gosta é é é que é diferente como tudo em você o que é diferente é boa né E aí é mas o cinto é o meu favorito é o Bruno o que que você acha da Paraguai para desenrolada bonita feia feira fedorenta e até ela fica até ela tentando ficar feia é bonita até fedendo ela cheira ela não tem defeito mas ela é diferente que você acha é só diferente só existe um que sou eu o resto é só inventar copiar mas ela é algo assim é algo assim atraente atraente é que nota se daria para ela a priori a priori a priori eu dou uma nota e tá encerrando pai a live não é não é é isso cara tá mal vivo vai dar minha nota ó Não tem um molde aqui Dá pra pôr 12 Sim, a priori Sim, anota Olha, a priori eu vou dar 5 Porque profundamente Eu ainda não aconheço Eu precisei Você o que falou? Você falou na cozinha Quando você chegou uma coisa Anota? Não, mas você falou bem de mim Agora tá falando que eu sou 5 A priori Eu estou de 9 e 5 Mas pra eu aumentar a sua nota Eu preciso conhecê-la profundamente Faz esse olhar Que safada que você fez aí Ah, isso eu saio espontâneo É, né? Mas faz uma cara assim, viu? Eu não sei Olha, cara Ela é incrível de tudo Não faz, Zana Estou tímido na Toguro, muita gente Faz uma amiga assim, viu? Quando tu olha pro Toguro Tu deseja o Toguro? Não, fala a verdade Não menta pra nós Se eu desejo ele? Sim Que cara é essa, Zana? Mostra a sua cara sorridente, hein? É Olha a cara de... Olha a cara de feliz Olha a cara do homem Não é um golpe não, você, né? Fale a verdade Eu sou a única pessoa que não é golpe aqui Eu sou recente Mas aí, você sente algum desejo pelo Toguro? Fale a verdade Não, não sou um Hã? Já, vamos lá Ela falou que não só um Não, não distorça Não distorça a pergunta Responda Você sente algum desejo? Algo? Sente um desejo você perguntar Eu não sinto só um Essa vez falou que ele Nossa Ei, taruco Toguro, eu fico excitado Pô, mano Eu te vejo todo dia O que que foi? O Toguro ficou excitado Gente, o Toguro ficou excitado Só que eu perguntasse a Mara A Paraguai tem desejo por ele Mentira, Bruno Eu fiquei lá Olha essa cara de safado também Tá quase chorando já Mas você, você ganha Bom, como assim eu ganho? Safadeça Mas o espaço é lá perto de casa Não, e a resposta? Você sente uma atração Desejo pelo Toguro? Eita, chamou na cincha, hein? Sente, não? Sente Então, o que que você sente? Tipo... É o golpe, Toguro Pera, Toguro Pera com isso Pera, pera Opa, opa Estão me ligando, ok? Polícia do Paraguai Não Toguro, pai Eita, o que que foi? Eita, eu tô perdido aqui Tu é doido Qual aparelho você quer usar? Por quê? Como assim? Eu tô perdido Não sei se eu olho pra já Comprar Moço Sabe se eu olho pra quem? Eu tô perdido, pai Eu tô perdido, pai Hã? Tá as banhas, ó Tem as banhas? Eu sei, gente Será que você aguenta? Hã? Ei Ai, só o... Eu tô com a dúvida Você também tá com a dúvida? Tô Eu acho que você não Você acha que sim? Ah, pô, acho que não Eu também acho que não, pai A nossa dúvida é Será Que ele te aguenta? Será que o quê? Ele te aguenta? Acho que não Eu também não, pai Nós já sabemos Não, eu acho que tem alguns testes Que você foi reprovado Reprovado? Foi Foi Ah, foi Eu tava muito emocionado Mas agora eu tô suave Tá suave? Já tá acostumado Já tá acostumado, né? Tá acostumado? Mas se eu não se mata, né, pai Meu Deus E aí, vai treinar? Hã? Vai treinar, João? Vou Mas não sei O carro começa Até que eu tô perdido aqui Tem que começar Me ajudando Eita, porra Vai chamar aqui, menina Eita, porra Como assim? O que você acha, Dani? Ó a Dani treinando, pai Tá, porra O papai aqui do meu sonho Vai treinar, porra Para de unir as mulheres, porra Oxe, mas não sei Onde você começa Ele não sabe por onde ele começa Acho que ele tem que começar Me ajudando Ela não soga É Tá jogando? É, porque eu tava aqui na frente Hã? Fica aqui, ó Aí você faz a fuga Deveu pra mim Não, virado pra cá, hein? Virado pra cá, pô Aí você só Não, burro Aqui, ó Você vai fechando pra ela Tá vendo? Peraí que eu tô com outra dúvida, pai Outra, agora essa posição Me fez ter uma dúvida aqui É, pai Eu acho que ela tá sem camisão Sem calcinha de novo Pergunta no ouvirinho dela Se ela tá sem calcinha de novo Não, mas ajudando Ajudando, ajudando Ajuda ela e pergunta Pergunta pra ela no ouvido dela Por quê? É, porque eu acho que ele tá sem calcinha de novo Eu tô me duvido Eu também não tenho, né? É? É, não, mano Tá, tô Pesado? Tá, tá doendo já Quem vai? Quisou uma cova, vai Quisou o quê? Tá ligado? Orihudo da pula Poxa, isso aqui é barbola gatinha e tal Epa, o apelido será que Orihudo vai pegar ou não? O melhor jogador Rapaz, eu não sei, né? Eu não sei que tá perdido O cremosina é empresário Eu nem almoço, hein? Cada orança Essas brincadeiras Vai, vai, pegando intimidade, não vai? Ele já tá, né? Comendo pelas viradinhas Chegou já no ouvido falando Já Antes tínhamos vergonha, né? Já tá, puta Não tô aguentando mais ali, não Não, o que é isso, galera? Tá rolando treino Acabei de postar uma parada no meu Instagram A gente leva a musculação da forma diferente Todo dia tem treino Todo dia as meninas estão treinando, sabe? Todo dia, mano A Dani é atleta A menina lá atrás A Tati é atleta A Japa tá num projeto de shape Olha A Raíssa também tá treinando Então todo dia tem treino aqui, né? Todo dia, né? Tem que treinar Em busca do shape Quem é mais focada que serve aí? Tá focada agora? É Agora? Não, eu vou focar a Dani, né? A Dani Dani Não erra A professora também? A professora também A Raíssa É Então todo dia tem treino Todo dia tem treino, galera Todo dia Então a gente tá montando Nossa segunda academia hoje ainda O que é isso, pai? Tô pedala, não passa? O que? Pedala, não Desse jeito Então a gente tá fazendo Tá fazendo tudo Do jeito diferente do que é o convencional E isso, sabe, Mariana? Exala preconceito, sabe? Então Eu cansei, mano De toda hora Ter que mostrar que a gente A musculação tá na alma A mansão malanda leva a musculação De uma forma diferente De um jeito diferente De uma parada diferente Então Olha o som Olha o som Olha o som na sala, Beto Olha o som na sala, Beto Não se esqueça de Deus Quando tudo começar a dançar Então todas as frases Que a gente coloca Na Na mansão